Olá, eu sou Josefina Catarina e hoje estou podendo os meus pés de moringa. Olha, este pé de moringa aqui, ele está com uns dois metros e meio, esse aqui, e este aqui do lado está com uns três metros. E este pé de moringa aqui, que eu digo que eu podei um pouco errado ele, porque olha o comprimento que ele ficou, o comprimento do caule, para depois começar os galhos. Eu ficava com pena de podar ele, e daí cortava só as pontas e não podava no lugar certo. Eu podava sempre na pontinha, como se fosse aqui, eu vinha aqui e cortava assim. E daí ele só criava, tirava as folhas, tirava as folhas dele, e aí o que que acontecia? Ele criava os brotos só aqui nas pontas, e daí ficava esse caule enorme aqui, sem nenhum galho. E o certo é tu vir e podar ele na parte lenhosa. Por exemplo, aqui eu fiz uma poda. Aí aqui, eu venho aqui e corto aqui assim. Sempre procurando cortar onde que tem uma folha para fora. Por exemplo, aqui saiu uma folha para fora. Daí, aqui também. Aqui tem uma folha para fora. Eu venho e corto aqui. Aqui, ó. Daí, o que que acontece? Vai sair o galho ali, ó. Aqui eu vou cortar também. E aqui, ó. Aqui, ó. Aqui onde tem esta, esse sinal de folha aqui que foi arrancado, ó. Ali em cima já tem um sinalzinho de brotinhos, ó. Daí eu venho aqui, ó, e corto aqui. Um pouquinho para cima. Um pouquinho para cima eu corto, ó. E depois, como aqui assim, ó. Olha para vocês verem que aqui, ó. Aqui, ó, ela não ficou bem cortadinha. Ela ficou levemente saída aqui. Aí eu pego um estilete e venho aqui, ó. E emparelho bem emparelhadinho aqui, ó. Tiro essa partezinha aqui, ó. E passo a cola instantânea. Que daí vai vedar aqui, ó. Para não entrar bactérias e fungos, né. Para apodrecer e nem umidade. Daí não entra. Ó. Essa aqui, inclusive, ó. Inclusive, eu estava do outro lado ali e eu pudei errado, ó. E eu tenho que cortar ela aqui, ó. Cortar assim, ó. Inclinada sempre para fora. Daí eu venho aqui com o estilete, ó. E tiro toda essa partezinha aqui, ó. Deixo bem lisinha aqui, ó. E selo com a cola instantânea. Aí vai ficar bem, bem boa. Olha essa árvore aqui, ó. Ela, acho que ela tem uns 5 metros, quase 6 metros. Está enorme. E daí agora é lua crescente. Eu vou aproveitar para podar ela, porque ela está precisando. As folhas já estão lá em cima. Essa aqui eu já fiz uma poda mais certa. Ela já criou dois troncos, ó. E agora ela está assim, ó. Ó. Daí eu vou podar ela aqui, ó. Bem aqui assim. Até eu fiz uma marquinha ali. Que eu vou podar ela com 1,5 metro. Vou cortar todas elas com 1,5 metro, mais ou menos. Porque aqui, ó. Aqui ela vai sair um galho. Daí aqui é provável que saia outro galho. Ó. Aqui outro galho. Aqui outro galho. Em cada lugar que tinha uma folha, vai nascer um galho. Aonde foi arrancadas as folhas, ela nasce os galhos, ó. Daí por isso que a gente tem que cortar sempre acima da onde nasceu, onde tinha uma folha. Essas folhas todas aqui, ó. Já foram arrancadas. E eu já comi as folhinhas delas. Agora, eu vou podar todos os três galhos. E depois eu volto a mostrar ela podada. Olha, ó. Já estão todas podadas, todas seladas. Ó. Ela ficou com 1,5 metro de altura. Aí ela vai ficar boa depois pra colher as folhas, né. E deu muita folha, gente. Olha. É incrível a quantia, né. Fica muito, muito boa daí pra fazer chá e pôr até na alimentação também. É uma maravilha isso aqui. Ó. Mas é isso aí. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Se gostou do meu vídeo, curte, compartilha. Se inscreve no meu canal. Um abraço. Um abraço.